Fala rapaziada, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal, rapaziada, como vocês estão? Galera, tô muito bem, né? Queria atualizar vocês aí, que agora a gente tá com a Emporia do Pescador, galera, um parceiro nosso de muitos anos e, rapaziada, vamos continuar o trabalho que já tem feito alguns anos aqui na Emporia e bacana também pra vocês que eu vou tá trazendo bastante produtos pra vocês, bastante review de produtos, tantos que a gente normalmente usa, mas em si, basicamente tudo que a gente tem na loja, que a gente vai chegar de novo também, vai chegar muita novidade. Essa temporada aqui a gente vai procurar ficar bem atualizado com os produtos, os tops de cada marca e a gente vai tá sempre trabalhando alinhado com vocês, rapaziada. Se vocês não seguem a gente no Instagram ainda, tá? Emporia do Pescador, segue a gente lá, que a gente todo dia tá postando uns stories com novidades, né? Tirando dúvidas da rapaziada. Qualquer dúvidas que vocês tiverem também na compra do site, rapaziada, pode me chamar que eu vou tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Mas é tudo muito fácil de fazer, é só acessar lá em www.emporiopescador.com.br, mas eu também atendo vocês diretamente, pode me chamar direto que eu atendo vocês também, certo, rapaziada? Eu vou tá trazendo sempre os produtos aqui, né? Uns reviewzinhos rápidos, porém, pra tirar algumas dúvidas e também pra mim ter material, às vezes algum cliente tem alguma dúvida de algum produto, eu posso tá enviando aqui os vídeos, né? Que eu fizer aqui no canal pra vocês e também, rapaziada, pra finalmente reativar o canal, a gente ter uma frequência boa aqui, galera. Tive uma fase muito difícil aí, né? Onde eu tava um pouquinho desmotivado, né? Mas Deus sabe das coisas e faz as coisas nas horas certas, né? E agora é a hora, rapaziada, vamos pra cima, vamos com tudo, temporada chegando, certo? Tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá em julho, tá? Então, assim, já começou a esquentar bastante, a noite já não tá tão fria, então já tá na hora de começar a pescar nos torneios, já tá começando a sair mais peixe, a galera já tá animando mais, a gente que organiza, né? Essa época do frio também é difícil, a gente acaba, né? A gente participa muito, mas a gente acabou organizando menos torneios, a gente tá trabalhando muito com torneios de inscritos também, rapaziada. Tamo fazendo caravana, excursão, galera, a gente tá indo pra cima com muitos projetos bacanas, fiquem ligados aqui, tanto no Instagram como aqui no YouTube também. Tá, rapaziada, mas já falei muito, desculpa a falação aí, que esse é o meu primeiro vídeo aqui de reviews de produtos aqui pra vocês, certo? E eu vou começar nada mais nada menos com os líderes que a gente usa pra fundo, rapaziada, tá? É muito importante você ter um líder resistente na pescaria de massa, né? Principalmente de massa, pescaria de fundo, por quê? Normalmente o peixe engole o anzol, galera, então você vai acabar perdendo o anzol se você não tiver com um líder muito resistente. O peixe vai cortar, você vai perder o peixe e também vai perder o anzol, né? Dependendo do anzol que você estiver utilizando, você vai perder aí aproximadamente 5 a 6 reais. Se for um Gamakatsu, um Octopus, que são anzolis um pouquinho mais caros, que tem uma qualidade impecável, porém são anzolis caros e dá dó quando aquela patinga vem e leva o anzol embora, rapaziada. E pra isso a gente utiliza excelentes líderes, né? No caso, o que eu tenho utilizado muito nas minhas pescarias é esse líder da Vexter, rapaziada, a Marina Sports, tá? A gente acaba utilizando em diferentes bitolas, a gente tem bastante bitolas guardadas, tá? Só que a gente tem algumas fixas, algumas principais. O que eu mais utilizo nas minhas pescarias de fundo, galera, é o 0,52 e o 0,62. O 0,62, galera, é naquela situação que o peixe não tem... O peixe tá batendo muito, né? Caiu na água, puxou. É um tanque com muita tirissa. É um tanque que... Os peixes que cortam muito anzol. Aí sim eu uso um 0,62, que é um líder mais grosso. Ele é bem grosso, tá, rapaziada? Mas uma pescaria convencional, onde tem peixes diversos, tá tranquilo, eu costumo utilizar um titular, né? Que é o 0,52. É uma bitola muito bacana, uma bitola que vai segurar também a peixada pequena, que tem uma dentição afiada aí, tá? Ele raramente corta, tá, galera? Esses tipos de líderes aqui raramente cortam, principalmente dos 0,52 ao 0,62. São duas bitolas aí que é muito resistente, né? A bitola mais grossa e que aguenta muito a dentição dos peixes, tá, galera? A gente também utiliza esses líderes na pescaria de tucunaré e traíra, rapaziada. Então, assim, é muito indicado, tá, pra pescarias, é onde tem contato com dentição. Você vai pescar um tucunaré, a gente precisa de um líder na frente dele também, tá? Por conta de um peixe ir pro enrosco, né, tem estrutura no fundo. Se acaso o peixe se enroscar, né, a multifilamento é um pouco mais frágil, né, quando ela tem um atrito, o líder vai suprir essa necessidade, né, contra a brasão aí de algum enrosco, tá? Então, eu utilizo, acaba sendo um pouco versátil, tá, rapaziada? Ele vem no carretel, galera, são carretéis, é um líder 100% fluorocarbon, tá? Esse aqui é um 0,52 milímetros, ele é 33 libras, ele vem 50 metros nesse carretel, tá? Ah, Marcelo, ele é barato? Não, ele não é barato, galera, porque ele é bom, né? Nada que é bom, infelizmente, tem o seu custo, tá, galera? Agora, é assim, se tratando de custo-benefício que você vai deixar de perder muito anzol, tá? É claro que ele dá um preço aí acessível, um preço bacana, porque realmente ele segura bem, tá, galera? Eu tenho aqui também duas bitolas, 0,47 e 0,42, tá, rapaziada? Marcelo, é muito fino? Não, não é muito fino, né? Agora, naquela situação onde o peixe tá mais manhoso, eu já vi acontecer muito isso, o peixe mais manhoso, a galera diminui a bitola. Então, quando você diminui a bitola pra ficar mais sensível à pescaria, é inevitável que você tenha o Fluor Carbon de qualidade, rapaziada. Então, assim, aí que eu recomendo mais ainda o Vexter, né, da Marine. É o líder que a gente mais trabalha, que a gente mais utiliza, é o mais acessível também pro pescador, se tratando de valores. Os Fluor Carbon tem um valorzinho um pouquinho mais alto, tá, rapaziada? Então, assim, precisou diminuir a bitola? Acho que o 0,42 aí já tá mais que satisfatório pra uma bitola mais fina. Você que gosta de pescar com a linha mais fina, 0,42, rapaziada. 0,47 também é uma boa bitola pra vocês trabalhar. É uma peixada tamanhinho médio ali, já é um peixe de 8 a 10 a 15 quilos, a maioria que bate, então dá pra se utilizar tranquilamente. Esses peixes maiores tem uma dentição, é um peixe mais velho, né, não tem aquela dentição zerada que a gente fala, boquinha zera com os dentes tudo inteiro. Então, essas quando fisga o peixe tomou ninho, você deu uma travada, vai cortar, vai levar o ozol embora, né, infelizmente, como eu falei, o ozol é caro, rapaziada. Então, invistam em um líder de qualidade, rapaziada. Então, assim, basicamente, essa é a minha dica, tá, rapaziada? Agora, é o líder Fluor Carbon importantíssimo pra que você utilize nas suas pescarias como líder, tá? A gente tem na loja disponível, tá, pronta entrega, a gente tem no site, qualquer dúvida pode me chamar, que eu tiro demais dúvidas que ficou aqui, mas acredito que não tem muito o que explicar, né? O produto por si só já fala muito, né? O Fluor Carbon de qualidade da Marine Sports, esse é o Vexter, rapaziada. Vou deixar o link dele pra quem quiser comprar aqui na descrição do vídeo, galera. Se lembrando que aqui na Empora do Pescador vocês vão sempre ter um precinho muito justo, muito bacana, a gente tá também com promoção pra frete grasa, a partir de R$300,00 de compra, tá? A gente tem bastante equipamento, tudo que vocês precisarem pra pescaria de pesqueiro, a gente tem aqui. A gente também tem pra demais modalidades, tá, rapaziada? Esse é o primeiro vídeo que acabou ficando até um pouquinho longo do que eu esperava, porque troquei uma ideia com vocês, aqui a gente tá sempre alinhado, sempre gosto de atualizar vocês de tudo que tá acontecendo na minha vida, né? Então, rapaziada, hoje a Empora do Pescador aí, a gente que tá no toque, então conto também com vocês aí naquela forcinha pra fortalecer a gente, vocês sabem da nossa história, da nossa garra, né? Sempre batalhando e, né, agora ainda mais próximos a vocês, né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, um vídeozinho rápido, simples, porém uma dica muito importante para a sua pescaria, principalmente se você tá começando, se aventurando ou já participa de torneios, galera. Essa é a linha que normalmente eu utilizo nos meus torneios e também no meu dia a dia, pra não perder o anzol. Fechou? Rapaziada, tamo junto, fiquem todos com Deus, certo? Até o próximo vídeo, tamo junto, falou, é nóis. E essa resenha, sem fisga, só monofila, não pega, tá de chupeta, é goiano, foi panelona, batendo na anteninha, pode pegar a balança, com esse a gente trinta. Campeonato, brincadeira, de tarde, gols, mas chegado, esperamos a semana inteira pra estar na beira do lago, escama, tamo esperando nos coro, a gente vira, a isca já tá na água, isso é pesca esportiva.